O ano de 2018 começou marcado na Europa pelo avanço da tempestade Eleanor. A quarta tempestade atingiu o continente desde o mês de dezembro. Na França há relatos de pelo menos nove feridos, sendo que quatro deles estariam em um estado grave, segundo o jornal Le Monde. Nessa quarta-feira a Torre Eiffel precisou ser interditada. Os visitantes não puderam subir no monumento por conta dos ventos que alcançam cerca de 155 km por hora, mais ou menos. No Reino Unido foram emitidos 136 alertas de enchente em Irlanda, Escócia e País de Gales. Um dos principais efeitos do fenômeno foi o corte de energia em diversas regiões desses três países. Na França, o aeroporto Charles de Gaulle teve 60% dos voos atrasados e algumas companhias aéreas chegaram a cancelar voos, sobretudo em direção ao Reino Unido, que é onde a tempestade ainda continua passando. O que fica mais marcante da passagem da tempestade Eleanor pela Europa é o caos aéreo que ela está causando, com uma quantidade enorme de voos sendo atrasados ou cancelados, além do corte de energia e também, sobretudo, o impacto no turismo, onde vários visitantes não puderam frequentar e circular pelas zonas em que eles estão acostumados a frequentar por conta dos ventos, das árvores caídas e pelo fechamento dos principais monumentos desses países.